Não deixe-se... Não deixe-se... Não deixe-se... Eu não... Ah... É... Mano... Esse balazio velho... Vai circular? Oxi... Oh migode! Fui tocar a segunda, mano... Eu não... Bem... Leva-la para casa... Doraemon... Doraemon... Hum... Uh... Ora nice balls! Ui, fui sozinha... Pronto também... Pode dizer... Bem... Calma Doraemon... Ui! Não! Que sorte! Bateu na barra! Ok... Estes carregado a vida inteira pelo Doraemon... Não estás a dizer isso? Fogo... Usa as skits na vida? Fogo não habita, nunca pensei... Fogo... 1227! Tem 1227! O Luiz... O Luiz é que é mais forte um bocadinho... 1355... Mano... Que bilhete! What the fuck? Não... Hum... Mano... Speedflip? Porra mano! É essa bola velho! É essa bola mano! Mano... Não deixo o papel... Senão o gajo marquei trick... Não... Mano... MANO! É feio... Vamo... Porra mano! É o que eu digo! Pega pra ti! Mano! O que é isto? Vamos embora! 53! Oh mano! Agora é todo game champions também! Fogo! Não podia mandar para o meio velho! Fogo! Aí! Agora é todo game champions também! Olha o Mumongo! Oh! Estás a ver? Foi igual! Ele apontou para a baliza e foi eu! Ai! Need boost! Pá! Pá! Que é que vem! Este! Tenta a dar bump! Tocou mano! E fiz grande a passo! Olha! Sério? Otário! Vamos ganhar isto! Não gosto destes gachos! Enerva-me! São alemães! Primeiro! Apanhei o boost! Deixas-lhe a comer pó! Não gostaste de me mover hoje! Não gostei mano! Tô-te a dizer! Hum! Sou ruscada! Ah! Vinhas a onde irmão? Ora! Porra! Não curti mano! Fogo! Mano! Não quero olhar para a bola! Tá! Tá fixe a bola! Então! Não sei como é que eu não toquei nessa! Oh m****! Fogo! Rodou por ali pá! Não! 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 Autário! Vem! Em frente! Ah! Não! Não deixe-me ir lá para frente F*** Anto 43 e Clemo 42 Oh mãe do céu Ei, oh Clemo What the fuck Oh que? Mano, como é que eu não defendo este? Para o maluco, se eu puder um trabalho So pobre mano, é impossível Oh mano, é impossível Oh velho Claro Cuidados Oh man Ai que sorte Olha Ele não marca este Fora Sim Eu sei que o nome é Minecraft Certo Tu conselha, tu ouvres quase tudo Redjump Oh que? Ai Oh que estão aqui ainda? Ai Épia Ai a fogo Oh Começo a mexer, meu velho Não é que eu to golo Não é que eu to golo, não é tia? Vou roubar este Oh porra, não queria apanhar Ah Ah finalmente fogo Finalmente sai bem, tipo faço sempre isto, só agora é que saiu bem Oh 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 Que bug Porra mano Porra mano Porra mano Mano, e borra-se tudo mano Penso e falha-me Oh mano eu não se mexo o gajo pá, fica parado o fogo Agora saio Oh pá Dá-me bump Fazer tudo neste tempo Vem Oh velho O gajo não vem a bola, simplesmente espera por mim Tudo o que um autista faria Que flique, que fuga Nunca mais Oh mano não há sorte Opa Tá um gajo ao lado agora Mano de onde é que esse gajo veio? Bem feita Oh pá que sorte man Roubou Ah como é que não roubou Que eu vi o gajo a tocar F*** 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 Mango, Mango Antista, deficiente Coardo Como é a tua mãe? Eu fiz tudo bem mano, double save Com um ramatozinho lindo Para a beliza e o gajo desiste pá É isto 10 segundos, jfk 20 Isto está claro Oh mano no céu Tocou, está a dar um chase Oh velho Oh velho Então este apanho Atrás de ti Suspeitei, apanhei eu Mano Oba noia mano Que é isto Oh E o outro já está lá mano, fogo mamão Ok O que ele queria que isto entrasse Parece que sim Parece que sim E o outro não me foi dar bump Fale bump Ai passou um gajo aí a voar por mim Mano Para da bump Oh mano Porra bem a bola, deixa-me a mim Fogo E aquele não Tipo, eu estou em cima dele A controlá-lo Mas ele é que me controla em baixo Era mesmo para partir tudo pá Fogo O que o Rocket favorece as snow lobbies mano Eu nunca apanho um lobby quando vou no lobby Sim Obrigado Por favor Tá Se não jogo mais, por favor Tchau